Sou Nerfig Norte e eu pergunto, forma de pagamento, como é que está, Marcos? O cliente pode dar 10% de entrada, o restante até 36 meses. Na verdade, o cliente vem aqui e escolhe a condição, ele manda. Falando de carros semi-novos para você, você está procurando um carro usado para comprar? Olha, dá uma olhada nesse Gol aqui, ele é CL 1.8. 98, 1.8, 98, já é o MI, carro com roda de liga leve, muito bonito o carro. Quanto você vai fazer? 12.800 esse final de semana. Eu sei que vai sair por 12.300, não vai? Nem eu, nem você, 12.500. 12.300 sai, esse carro, esse Gol, esse Gol. Se você vir pela sua altura, a gente briga. 12.300? A gente chega lá. Ficou no 12.300? Vai, vai, vai. Ficou, 12.300, caminha mais um pouquinho aqui que tem outros carros que eu quero te mostrar. Aliás, faço questão, tem bastante carro aqui, hein? Garantia? Três meses de garantia, motor e câmbio, carro sai inteiro revisado. Aqui é colocar gasolina e andar. Quer dar preço nesse? Vamos lá. É um Córdoba GLX 95, direção hidráulica, trava elétrica, carro muito bonito. Esse final de semana, 13.800. 13.800, caminha um pouco mais, vamos mostrar. Se tinha um carro aqui, você tinha separado, queria dar preço, é o Fiesta? Ele é um Fiesta, o carro... Espera aí, vai chegar nele, deixa ele caminhar aqui um pouquinho, pode ir, vai na frente. Vamos mostrando que o estoque é grande, o Fiesta. É um Fiesta ideal, pessoal. Agora é um Fiesta com ar e com direção, 98, carro para mulher, segurança do ar-condicionado, poder andar com o vidro fechado. Esse final de semana, 11.800. 11.800, dá para negociar, deu para sentir, né? Vem até aqui, faz a sua oferta, a Fiesta também sempre dá para dar uma chorada, gente. Forma de pagamento com 10% de entrada, é isso? 10% de entrada, em 36 meses, temos planos em 48 meses também. O cliente vem, dá as condições dele e a gente briga. Piruá. É uma perua SW GLX Mondeu 97 completo, ar, direção, vidro, trava, roda, airbag, carro de família. Quanto? 23,600. 23,600, vem negociar, como eu te falei, tá? Agora, variedade aqui, tem todas as marcas, todos os anos de carro que você procura, inclusive esse aqui acabou de ser vendido, né? Esse carro acabou de ser vendido, era um K2000 com 3 mil quilômetros, com ar e com direção. É para você aproveitar, Sônia Vignor, esperando você no endereço... Aqui é a Avenida General Ataliba Leonel, 1716, Vila Guilherme Santana. E o telefone, Marcos? 6971-7172. Sônia Vignor, para você.